Bum! Começando bem, bem, bem! Bem-vindos ao canal do Brasil Training Fitness Fair. Eu sou o Ver Cruz com o... Flávio Mendoza! Ei, garoto! Seja bem-vindo, rapaz! Uma salva de palmas, por favor. Pensa em uma pessoa gente fina. Valeu, valeu. É um cara brother, dá risada. Obrigado. Muito é um prazer mesmo, uma energia super boa. Você tá puxando meu saco assim, por quê? Porque eu vou mostrar uma foto dele há quanto tempo atrás? Há dois anos, a gordinha, você quer mostrar ou antes? O sex, I'm to sex and a new. Olha aí, se liga aí. Você viu, né? É, cara, você sabe que... Vem cá. Vinte e oito anos, um metro e noventa. Isso aí era dose dupla. Essa época aí, na época da televisão, em que eu tinha... Você era fã, né, Fê? Era fã. O Fê não gosta de confessar. Vamos colocar um vídeo aí, vai. Vai, vai, vai. Coloca. Eu sei que o Fê tinha um caderno em casa. Tá? Eu sei disso. Fica quieto. Mas tudo bem, vamos mudar de assunto. Lembra que elas fazem, tipo, capa do... Caderno, 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 chateadorão que não tinha. Tá bom. Assim, infelizmente, esse ano eu comprado 40 anos, né, Fê? Tá bem. Eu comecei nesse mercado de fitness há muitos anos. Eu posso me dizer, é um dos pioneiros no Brasil. A explorar a sensualidade de uma maneira bacana. Eu e meu irmão conseguimos colocar em prática todo um jeitão em que muitos homens, quando faziam o que nós fazíamos na época, eram vistos como gogoboys, não sei o quê. É, verdade. Existiam preconceitos. Então, assim, a gente conseguiu explorar a sensualidade de uma maneira muito positiva, muito bacana. Foi na época do Paulo Zulu, Reinaldo Giannichini e os gêmeos, cara. Verdade. Então, poxa, as meninas... Os gêmeos. Existia um certo histerismo. Você em casa, talvez, youtuber, não se lembre, mas tinha uma coisa muito gostosa. Você tem 8 anos de idade, 3, 4, entendeu? Mas, pergunte pra sua mãe, pra sua tia, ou mesmo a sua avó, tá? Sua avó, porque tinha uns gêmeos cabeleireiros que confundiam com a gente na época ali, né? Mas foi uma fase mágica, cara. Eu acho que na época eu tinha ali 20 e poucos anos e nunca tinha vindo pra São Paulo. E você é de onde? Eu sou de Minas, de BH. Vim pra cá com 22 anos, atrás de um grande sonho de trabalhar com televisão. Hoje é tudo muito fácil, né, Fê? Você quer trabalhar com televisão, você tem uma imagem bacana, você sente que tem um certo potencial, você mesmo se divulga no Instagram, no Facebook. Você tem hoje a agência, você manda um e-mail. Cara, na minha época você tinha que pegar um carro, tinha que vir até a agência, um book embaixo do braço, fazer aquele teste, né? Aquele nervosismo. Pô, você tinha uma mulher pra te julgar. E você foi pra Miami quando? Fui pra Miami em 2010. Decisão? Por quê? Porque eu sempre investi em imóveis na época auge do Brasil e que era muito válido. E os Estados Unidos passavam por uma crise imobiliária muito grande e financeira. Não sei se vocês se lembram, em 2008 ou 2011, os Estados Unidos quase quebrou. Ninguém imaginou que uma potência mundial chegasse nessa situação. Enfim, eu aproveitei esse gancho que eu sempre gostei muito do mercado imobiliário e fui pra lá pra conhecer. E fiquei encantado com os imóveis, a maneira como é vendido, como o mercado é conduzido e tal. Me apaixonei e fui com o intuito de ser corretor de imóveis mesmo, eu e meu irmão. E aquela foto sexy que você estava meio que descansando. O que aconteceu? Você sabe que foi a primeira vez que eu fiquei mais gordinho? Foi gostoso, eu comi muito. Pude aproveitar. Bota uma cara de pau aqui nele. Coloca a cara de pau e já coloca a foto pra vocês entenderem. Você sabe que eu engordei sem perceber? Eu engordei sem comer fast food, eu engordei sem comer pizza, tranqueira, chocolate. Ah, não foi? Não, cara. Foi coisinhas assim, ah, hoje só hoje eu vou comer a entrada, vai, esse pãozinho no azeite. Ah, vamos tomar um champanhe hoje, foi uma venda incrível, a gente tem que celebrar a vida e tal. Ah, tá. Mas foi gostoso, eu acho que foi legal ver esse outro lado pra ver que eu não quero mais. Na minha realidade, na minha concepção, eu curto isso. Eu curto o culto ao corpo, eu curto estar bem dentro do seu possível, na sua fase, na sua idade, no seu momento. E eu não estava me sentindo bem fisicamente. Então, na verdade, hoje nós temos muitos recursos, muitos acessos, muitos profissionais qualificados que podem realmente nos ajudar. E eu procurei plantar isso e colocar em prática, entendeu? E o resultado foi positivo, cara, foi bem válido, assim. Valeu muito a pena. E você voltou quando pro Brasil? Por que que você voltou? Eu voltei porque eu vim renovar um visto de trabalho, não pude renovar no mesmo formato e fui aconselhado pelo meu advogado de imigração a passar um tempo no Brasil pra poder organizar o nosso visto. Mas foi bom, cara. Eu tive a oportunidade de me associar a Adaptogen Science. Eu estou aqui, vai fazer um ano e meio. E eu pude me associar a Adaptogen Science em que eu descobri um novo amor, cara. Um amor por essa parte de suplementação, de nutrição, de cuidados, de poder ajudar as pessoas, orientar. Não sou nenhum médico, não sou nenhum nutricionista, não sou nenhum profissional da área formado, mas entendo muito por já praticar há mais de 25 anos, sempre trocando muita figurinha com todos esses profissionais, lendo muito. Então é uma coisa que eu gosto por natureza. E poder, assim, dar dicas, ajudar, sugestões, o que eu fiz, o que o Flávio fez pra mudar e poder estar se alinhando com pessoas que eu sinto que precisam de ajuda. Isso é muito gratificante, Fê. É demais, cara. E me fala, você está com um shape incrível. Obrigado. E não é fácil. Não é fácil, cara. Mas como foi essa mudança? O que você está comendo? Conta pra gente. Então, vamos lá. Já me manda no WhatsApp a dieta. Eu acho legal, eu faço uma dieta cetogênica em que, na verdade, eu privo um pouco de carboidrato. Mas, como eu falei pra vocês, hoje eu me conheço muito bem. Já fiz todas as dietas que vocês podem imaginar. Comer de 3 em 3 horas. Comer proteína e carboidrato. Comer carboidrato até tal hora, depois tirar. Comer só proteína. Enfim. E a dieta que eu acho que me deu melhor foi a cetogênica. Porque é uma dieta muito saborosa, em que eu uso da gordura como fonte de energia. Você entra no... Você tem que fazer seu corpo produzir corpos cetônicos. Que é quando ele usa a sua própria gordura como fonte de energia. Então, na verdade, não é da noite pro dia. É todo um processo. Você vai tirando o carbo aos poucos. Você vai usando a gordura certa naquele momento certo. Muitas pessoas, ah, mas como você treina com gordura? Me adaptei. A gente se acostuma e se adapta a tudo, né? Então, eu, Flávio Mendonça, me dei muito bem. Através de todo o acompanhamento que eu fiz com o meu médico. E com minha nutricionista também. Eu fui ajustando essa dieta. Então, hoje, basicamente, assim, eu gosto de fazer muito jejum intermitente. Passo muitas horas sem comer. Eu uso muito o MCT, que é o óleo de coco concentrado como fonte de energia. Quando eu me alimento, eu gosto de comer ovos feitos na manteiga ghee. Gosto de colocar um pedaço de bacon também. Tem muita gente que não gosta do bacon. Delícia. Uso bastante proteína de qualidade. Muito frango, peixe, carne de qualidade. Geralmente, misturo algum tipo de gordura, fi. Amêndoas, nozes, castanha, abacate, azeite de oliva extra virgem. Sempre que eu uso uma proteína, gosto de usar bastante, também, muita salada, né? Literalmente verde. Então, muito alface, rúcula, agrião. Gosto de comer brócolis, muito aspargos. E sempre com uma gordura boa. Amêndoas, nozes, castanha, castanha do Pará. Mesmo castanha do caju, ela já tem um pouco mais de carboidrato. Você sabe uma coisa que eu tenho aqui? Eu também comecei um ritmo de dieta, né? E você vê que o prazer da dieta, que as pessoas sinalizam a comida como o centro de tudo. Ai, vamos sair que nós vamos comer o quê? E quando você sai dessa situação da comida, sai dessa escravidão, você começa a ver outros prazeres do tipo. Realmente, você tirar a camiseta e se sentir melhor. Sim, colocar uma roupa bonita, sabe? Exato. Você vê o prazer em outras coisas. Não é o prazer de comer, de... Não, Fê. É comprovado cientificamente que você abrir mão de um alimento é mais difícil que um usuário de droga pra deixar uma certa droga, uma bebida e tal. Imagina. A compulsão alimentar é uma doença, é comprovado. E tem certos alimentos que realmente estimulam você a comer mais. Alimentos ricos em açúcar fazem com que você queira cada vez mais estar comendo. Então, quando você controla essa parte de liberação de glicose na sua corrente sanguínea, que é o açúcar, literalmente, enfim, você consegue se manter mais saciado, com mais foco, com mais energia. E qual o alimento que faz isso? São alimentos que te sacenham mais. A gordura boa, a proteína de qualidade, a digestão proteica requer 30% mais de energia. Enfim, hoje, na verdade, tem várias formas de você conduzir esse bem-estar. Então, na verdade, como nós falamos anteriormente, são bons hábitos em que você coloca em prática. E é você passar, apreciar e admirar outras coisas. Porque, poxa, você ficar só comendo... Esse final de semana eu fui para um hotel que era o Inclui. Então, assim, eu não saí da minha dieta, mas café, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, ceia. É muita comida. O ser humano está acostumado hoje a associar prazer com comer. Você tem que ter prazer na sua comida, eu também acho. Mas não é a quantidade, é a qualidade. É comer na hora certa, quando realmente precisa, quando necessita. Você sabe que tem um programa que passa na televisão, que eu acho que chama Pelados e Largados. Já vi, já vi. É que um casal vai pra uma ilha e tem que passar 21 dias e se virarem. É ali que eu comecei a reparar que nós somos incríveis, nós somos demais. O ser humano, numa situação escassa, ele passa muitos dias sem comer e continua com energia. Ou seja, o que eu quero dizer, eu estou usando, óbvio, exemplos extremos, mas nós não precisamos comer o tanto que a gente precisa, sabe? Nossa, estou contando dor de cabeça. Nossa, estou passando mal, não comi nada. Gente, é comprovado cientificamente, o jejum, ele faz bem. O jejum, tem como, hoje, assim, a comida está de muito fácil acesso, está muito próxima. Nós estamos comendo muito e, assim, causando também diversas doenças. Eu não sou nenhum profissional, como você tem anteriormente, de ficar aqui debatendo um assunto que eu acho que tem que ser conversado com cada um, com o seu profissional, com o seu médico e tal. Mas, colocando em prática, na minha pessoa, Fê, hoje eu me sinto muito mais saudável, muito mais leve, com um raciocínio muito mais rápido, muito menos preguiçoso. Me sinto com a energia de quando eu tinha vinte e poucos anos. Então, isso é bacana. Eu acho que nada mais é também. Eu acho que é o fruto da maneira como eu o trato. Nós somos uma máquina. Se você cobra dessa máquina 24 horas, você vai pagar um preço. Então, eu procuro dosar, entendeu, Fê? É isso que eu faço. Eu acho que é buscar um balanço, um equilíbrio, buscando prazer e sendo muito feliz. Várias vezes, quando eu cito esse assunto, eu faço comparativas de foto. Muitas pessoas, ah, mas tem que ser feliz. Mas, gente, quem diz que ser feliz, cara, é comer um pote de sorvete com pizza. E por que eu não posso ter prazer em comer a minha comida? Exato. Poxa, se admirar, uma salada é bem feita, com nozes, sabe, com queijo de qualidade. É gostoso, cara. Você tem que ter prazer no que você sabe que está te fazendo bem. Entendeu? Agora, a pergunta que não quer calar. Casado? Casado há dez anos. Ah! Ah! Como era gostoso essa parte na época da televisão, os meninos choravam. Conheci minha esposa. O que eu te falo? Nada nessa vida existe uma regra. Muitas pessoas, ah, que eu namorei cinco anos, noivei dez. Foi super lindo. Nós casamos lá na Maldivas. E agora a gente está esperando o nosso primeiro filho. Conheci minha mulher num site de relacionamento. Dois meses depois ela estava grávida, gente. Grávida do meu primeiro filho. Estamos juntos há dez anos. Temos dois filhos. O Nicolas, que tem oito anos. E o Benjamin, que tem três anos. Então não existe uma regra, Fê. A vida é assim. Siga os seus instintos. Siga o seu coração. Legal. Né? Irmãozão, obrigado. Estamos juntos. Gente, ó. E na semana que vem nós gravamos o treino dele. Que foi insano. Sano, meu irmão. Que é Facanacaveira. Facanacaveira. E vamos estar juntos, né? Em outubro. 19, 20, 21. Brasil, Twitter e Ficc. Vamos estar lá agitando. Conto com a presença de todos vocês aí, ó. É, tem que estar. Posso falar aquela parte lá? Por favor. Gostou? Dá um like, curte, manda pro seu amigo. Marca sua tia, sua avó. Que essas aí são fãs do Flávio. Tamo junto. Valeu, galera. Até semana que vem com o treino do Flávio Mendoza. Valeu. Valeu.